Se está difícil, clame por Ele. Se a tempestade está forte, clame por Ele. Se os seus inimigos se levantarem contra Ti, clame por Ele. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Clame por Ele, queira calma a fúria do mar. Clame por Ele, a enfermidade sai, Ele deu ordem pra não ficar. Deus é assim, como o deserto ainda ninguém pode impedir. Se levanta e receba o Teu milagre hoje aqui. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Ele é Deus que abre o mar. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Se você crê, também vai ver. Essa Tua prova hoje está chegando ao fim. Clame por Ele. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E por ele a enfermidade sai Ele deu ordem pra não ficar Deus é assim Enquanto determina Ninguém pode impedir Se levanta e receba teu milagre Hoje aqui Deus é assim Enquanto determina Ninguém pode impedir Se levanta e receba teu milagre Hoje aqui Glória a Deus Agradeço por que a gente